Gente, começando mais um vídeo Um, dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 Vamos lá! Pai! 게 da gente! Tchê! Tchê! Que droga! Eu não estou conseguindo ir de nada! Pai! Foi! Tchê! Vamos lá! Troféu não dá mais! As Sebastian Puesa Quando o inimigo tende o inimigo, o inimigo está feliz! Este é o atravessante que está na verdade! O inimigo muda! Ele consegue melhorar o inimigo! Continuo ao inimigo em uma briga! Gente, obrigado por assistir até o próximo vídeo